Iniciando aqui a gravação, vou começar, deixo aqui as boas-vindas para todos. E eu quero que vocês reflitam o que é semiologia, o que é sistematização da assistência de enfermagem e onde a semiologia se fundamenta na sistematização de assistência de enfermagem. Então, semiologia vem de sêmio. Sêmio é sinal ou sinais e sintomas. Sêmio, sinal, sinais e sintomas. Nós temos então a palavra semiologia. Logia é o estudo dos sinais e sintomas. Mas antes você podia ouvir falar sobre semiologia com o nome propedeutica. Então, se você eventualmente conversar com alguém que se formou em uma área da saúde mais há um tempo atrás, você pega ali uns 10 anos atrás, o pessoal falou semiologia e propedeutica, ou semiologia e semiotécnica. Hoje a gente chama de fundamentos semiológicos, ou seja, são os fundamentos pelos quais eu vou aprender a analisar, a verificar os sinais e sintomas das pessoas. Então, isso é semiologia. Então, coloca como definição aqui. Sêmio, sinal, sinais e sintomas. Aprendizado ou estudo, acho que é melhor, semiologia e estudo, dos sinais e sintomas que podem indicar doenças. Através do que que a gente vai aprender a analisar sinais e sintomas? Através de técnicas, através de técnicas que revelam ou evidenciam esses sinais e sintomas. Então, dentro do exame físico, nós temos um conjunto técnico que vai revelar sinais e sintomas que às vezes podem estar ocultos ou às vezes não são sinais e sintomas tão claros e vão se evidenciar conforme nós fazemos esse conjunto técnico para poder ali entender o quadro ao qual o paciente se encontra. Preciso começar com uma boa escuta. Ainda não estou falando de auscuta, estou falando de escuta. E essa escuta, ela deve o que? Ela deve ter bastante, vamos colocar assim, humanização nesse sentido. Eu preciso estar compreendendo o porquê meu paciente procurou o serviço para ser cuidado, para ser tratado, para que eu possa ter ali o início, a origem do problema dele. O paciente refere, dor de cabeça, vamos lá, refere. Quando ele refere, você abre aspas e a fala dele, o paciente refere. Dor de cabeça, vômito. Como você descobriu isso? Você perguntou, ele chegou com a queixa. Você perguntou. Como é que você progride aí? Quantas vezes você vomitou? Ah, vomitei algumas vezes. Está doendo o seu estômago? Está. Vamos verificar seus sinais vitais. Você vai lá, verifica os sinais vitais. Você eventualmente encontra, olha só, quem tem dor, está vivo. A gente avalia a escala ali, a gente pergunta para o paciente qual a intensidade dessa dor. A gente faz investigações a partir da dor informada. Agora, vamos imaginar que nessa verificação de sinais vitais, você descobriu que a pressão arterial do indivíduo estava levemente aumentada ali. Vamos colocar uns 140, tá bom? Por 140 por 100, porque a dor estava forte. A frequência respiratória estava levemente aumentada. Estava mais ou menos ali uns 24 movimentos por minuto. Certo? A frequência cardíaca acompanhando ali estava mais ou menos ali uns 80, 80 não. Vamos colocar ali uns 95, 95 batimentos por minuto. A dor do indivíduo estava localizada na região abdominal e na cabeça, certo? Então, dores difusas abdominais e cefaleia agudas e intensas. Esse paciente que você verificou está assim, verificou a temperatura 37,8 graus Celsius. Primeira coisa, eu perguntei o paciente tinha, ele falou assim, eu tenho dor de cabeça, náusea e vômito. Eu fui investigar, comecei verificando temperatura, descobri que está acima do normal. Temos aí uma pressão arterial alterada. A pressão arterial, ela tem o parâmetro normal de livro ali, basicamente ali batendo ali até 12 por 8, 120 por 80. E aí você tem essa média. A frequência respiratória 16 a 20, 22 movimentos, está um pouquinho acima. Uma frequência cardíaca não está acima porque pode chegar até 100, 60 a 100 é considerado norma. E dor, como quinto sinal vital, o indivíduo está dizendo que está com dores difusas abdominais, cefaleia, de maneira aguda e intensa. Ele está com uma dor aguda e intensa, tanto na cabeça quanto no abdômen. E ele está nauseando e vomitando. Olha o que que tudo isso conta de história para você. Só essa base. Para você verificar a temperatura, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, você usou um conjunto técnico. Basicamente você usou alguns fundamentos da técnica. Aonde vai a semiologia? A semiologia, ela começa quando você começa a investigar mais a fundo os sinais e sintomas. Porque você está querendo descobrir a causa, a origem, o que que o indivíduo tem. O que que ele apresenta. A semiologia, ela vai construir o seu raciocínio clínico. O indivíduo que estuda semiologia, ele está indo além, prestem bem atenção nisso, ele está indo além do conhecimento dos fundamentos técnicos. Ele está ampliando sua carga de conhecimento. Uma coisa é você ter o conjunto técnico para poder fazer as aferências. Outra coisa é você trabalhar as aferências para trazer à luz um diagnóstico. Isso é muito importante. Muito bem, aí vocês vão falar assim, não, mas o diagnóstico é coisa médica. Não, nós temos diagnóstico médico e também diagnóstico de enfermagem. Quando eu consigo diagnosticar dor, dor é algo referente a coisas que eu vou cuidar, tratar, mitigar, diminuir. Então, também faz parte da conjuntura dos diagnósticos de enfermagem. Tá bom? Só para vocês terem essa ideia. E quando eu falo ali no começo, coloquei essa questão no começo para vocês, o que é sistematização da assistência de enfermagem? E eu deixo essa pergunta para que nós possamos responder agora. O que é a SAI? Eu já entendi o que é semiologia, certo? Já entendi o que é semiologia. Basicamente, semiologia é trazer os sinais e sintomas que estejam evidentes ou ocultos à luz para poder compor um diagnóstico. Eu já entendi o que é. Eu já entendi que uma escuta qualificada, eu ouvi o que o paciente tem a dizer e depois começar a fazer o composto técnico de sinais vitais nele, e depois começar a ir para o foco do que ele apresenta, é o processo semiológico sendo executado, sendo feito. Mas o que é a sistematização de assistência da enfermagem e depois, eu vou além, onde é que a semiologia cabe aí? Como é que eu sistematizo isso? A sistematização da assistência da enfermagem, também conhecida como processo de enfermagem, tem como princípio o seguinte, CDPIA. Ah, decorem isso aqui, CDPIA. Como assim? O que é isso? Que negócio é esse? Como é que funciona esse negócio? Vamos pensar o seguinte, são cinco partes do processo de enfermagem para você dizer que o seu cuidado, ele está sendo de maneira gerenciada, sistematizado. A sistematização da assistência de enfermagem, ela tem cinco partes. Primeira coisa, C de coleta de dados. E aqui na coleta de dados, você está usando semiologia a todo momento. Você vai perguntar para o paciente o que ele tem. Você vai colher os sinais vitais. O que você está fazendo? Coletando dados. E você vai fazer o exame físico da pessoa. Certo? Depois você tem D, de diagnóstico de enfermagem. E eu recomendo fortemente a vocês que comprem os diagnósticos de enfermagem da Nanda. É um livro base que a gente usa. Quem já tem perfeito, quem não tem, precisa comprar. Por que eu preciso comprar? Porque é o livro que você vai usar de barra do braço para trabalhar como enfermeiro, meu amigo. Não tem mais para onde correr. Você precisa ter esse livro para você estudar. Ah, mas eu consigo ele digital. Maravilhoso, ótimo. Que bom que você consegue digital. Se você consegue digital e gosta de ler o digital, tem facilidade, perfeito. Sua vida está resolvida nesse sentido. Coleta de dados, então. Diagnóstico de enfermagem. E nós temos, então, depois a prescrição. Prescrição de cuidados. Assim que eu conseguir, através da minha semiologia e das minhas técnicas procedimentais, coletar dados, eu consigo obter um diagnóstico, porque eu sei onde é a fonte do problema. E depois, portanto, eu vou conseguir prescrever um processo ao qual eu farei o cuidado. E aí nós temos a prescrição de cuidados. Certo? E aí, portanto, depois de prescrever cuidados, vem a hora de execução desses cuidados. De implementação. E o enfermeiro, nesse momento, ele gerencia o cuidado. A sua equipe técnica. A nível de Brasil, aqui nós temos equipe técnica. Isso é funcionamento prático, dia a dia, diário, em todos os lugares hospitalares. Então, nós temos a equipe técnica que vai o quê? Que vai implementar a execução. O enfermeiro, ele vai gerenciar o cuidado e a equipe técnica, de maneira assistencial, vai realizar tudo que foi diagnosticado, prescrito. E cabe ao enfermeiro passar, depois, fazendo a avaliação. O que é a avaliação? A avaliação é a retomada semiológica. Você avalia para ver se o seu paciente, ele melhora. Você avalia para ver se está sendo efetivo o quê? O seu diagnóstico descoberto, as suas prescrições e se as ações que estão sendo tomadas dentro do que foi prescrito estão fazendo efeito evolutivo de melhora. Aonde está? Aí vem a nossa terceira pergunta aqui. Onde a semiologia se fundamenta na sistematização de assistência de enfermagem? Ela vai se fundamentar na coleta de dados. Lembra, então, primeira letra, C. Coleta de dados. Vou colocar em vermelho aqui. Para você não esquecer. Então, ela se fundamenta na coleta de dados, a semiologia. Porque é onde você vai fazer o quê? Você vai escutar a queixa. Você vai fazer a coleta dos sinais vitais. E você vai fazer o exame físico da pessoa. Ela está bem fundamentada aqui. No diagnóstico. Após você obter dados que vão trazer para você à luz um diagnóstico. Você praticamente cumpriu a etapa semiológica aqui. Aqui na coleta de dados. Você cumpriu a etapa semiológica. Você consegue, então, portanto, um diagnóstico. Para poder fazer uma prescrição. A prescrição de cuidados. Ela tem que pensar o quê? Pensar um conjunto técnico. Para que esse conjunto técnico seja implementado. E aí você vai avaliar. CDPA. Tá bom? Lembra disso. Coleta de dados. Diagnóstico de enfermagem. Prescrição de cuidados. Implementação. E aí, por último, avaliação. Na avaliação, você retorna. ou revê, vamos colocar assim, revisão semiológica. Em quanto tempo você deve avaliar? Aí é caso para caso, de caso para caso. Por exemplo, vamos voltar no nosso amigo lá com cefaleia, náusea e vômito, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui na história. Eu ainda não estou dando nome, eu estou só fazendo um caso hipotético, genérico. Geralmente casos tem nome, tem origem, tem pessoas que conduzem. Tudo isso tem que ser perguntado, tá? Mas como a aula hoje é só para entender isso, compreender essa base, eu estou só fazendo situações hipotéticas genéricas, tá bom? Então nós temos lá um paciente que refere dor de cabeça, náusea e vômito. Você verifica os sinais vitais. A temperatura deu 37,8. Pressão arterial 140 por 100. Eu até esqueci de colocar MMHG aqui, milímetros de mercúrio. Frequência respiratória 24 movimentos por minuto. Frequência cardíaca 95 batimentos por minuto. Frequência cardíaca também você pode chamar de pulso. Tá bom? Vale a pena relembrar. A dor como quinto sinal vital, ele apresenta dores difusas abdominais. Deixa eu ver aqui que ficou errado aqui, voltou um i. Dores difusas abdominais e cefaleia. Tá bom? Então ele tem cefaleia, dor de cabeça e tudo isso está de forma aguda e intensa. Olha que complicado que está o nosso quadro. Você já viu que o foco aqui, portanto, é a cabeça do indivíduo e o abdômen. Certo? Muito bem. Então você vai fazer o quê? Um exame físico baseado nessas regiões. Exame físico. Nesse caso, todo exame físico é norteado. Prestem atenção nisso, tá? Isso é muito importante. É norteado por inspeção. O que é inspeção? É você verificar e inspecionar. Ato de inspecionar. Já ouviram a palavra inspetor? O inspetor é aquele que investiga. Então, inspecionar e investigar. Tá bom? Então, inspecionar e investigar é algo mais, vamos dizer assim, mais próprio do sentido da visão. É o que você vê. Ok? É mais próprio da visão. Tá? Você pode investigar enquanto palpa? Pode. Mas aí nós temos adjunto ou fazendo parte da inspeção, a palpação. Palpação. Você palpa regiões. O que é palpar? É tocar. Você precisa tocar. É tocar. Quando você ouve que o indivíduo está com uma dor difusa no abdômen, convém tocá-lo. Para quê? Para investigar e de maneira palpável ir encontrando o lugar que dói mais. Concordam? Você precisa tocá-lo, tocar a pessoa e ir palpando numa investigação palpável para ver aonde se encontra a origem da dor. E dessa forma você vai verificar os flancos abdominais. Em outras aulas nós vamos aprender a dividir os quadrantes abdominais para saber como é que eu investigo de uma maneira correta a palpação. Percussão. Eventualmente, você precisa percutir. Você vai usar per-cu-ção. 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 Dois S. Per-cu-ção. O que é percussão? Percussão é ver a sonoridade de alguns locais no corpo. Por exemplo, você vai usar os dedos assim, vou abrir aqui rapidinho. Você vai usar os dois dedos assim, colocar numa determinada superfície do indivíduo, por exemplo, no abdômen e vai bater. Você batendo, você precisa ver que tipo de sonoridade aparece. Por exemplo, se você faz isso num estômago que está vazio, você vai ouvir um som de vazio mesmo, como se fosse um som timpânico, vazio. Se você faz isso num indivíduo que está com o estômago cheio e algo massivo, você vai ouvir um som maciço. Se você pega um indivíduo, está relatando que tem náusea, vômito, e está com uma presença de aumento de suco gástrico. Está aumentado ali o suco gástrico dele. O que vai acontecer com esse indivíduo? Você vai sentir o que? Você vai ao bater ali em cima, encostar em cima do estômago dele e bater em cima do seu dedo assim, você vai escutar um som vazio ou um som de coisas ali cheias, um som maciço. Então, isso vai fazer a diferença. Só para vocês entenderem essa parte legal. Para que percutir? E você vai percutir de várias formas diferentes em vários locais. Então, portanto, percussão é quando você bate e você escuta sons diferentes, características de regiões do corpo. Você tem o padrão normal para aquela região e o anormal. O anormal é quando você consegue trazer a luz através do seu método semiológico. revela o sinal e sintoma que está alterado, portanto, conseguindo diagnosticar ali ou fazer parte do diagnóstico de uma possível doença. Tá bom? Então, percussão faz parte também. Nós temos também a ausculta. A inspeção, você fez a investigação, ela é oriunda mais da sua visão. A palpação, você tocou, você usou seu senso tátil para fazer isso. A percussão, você precisou bater, você bate, percute, recebe e retorno. Então, você usou a audição e o tato, o conjunto dos dois. Na ausculta, você usa instrumento, certo? De audição. No caso, estetoscópio. Beleza? Você vai fazer ausculta no indivíduo que está referindo dores abdominais, nausea e vômito? Vai. Você vai auscultar, basicamente, ali o estômago dele. Você vai auscultar as regiões ali do duodeno. Você vai auscultar as regiões do intestino no seu cólon ascendente transverso. Você vai auscultar a descendência do cólon. Tudo isso em quadrantes que eu vou revelando aí em outras aulas, que vocês vão entender melhor como isso funciona. Quando a gente for fazer a parte específica, lembrando, isso aqui é só uma parte introdutória. E dessa forma, você compõe o exame físico, através de inspeção, palpação, percussão e ausculta. E existem regiões as quais você nem sempre vai fazer percussão e ausculta. Em locais que você só inspeciona e palpa. Se o problema do indivíduo é cefaleia, náusea e vômito. Você não vai fazer uma análise pulmonar no foco. Você não vai fazer uma análise de marcha e de músculo esquelético no foco. Você não vai fazer uma análise da parte de coluna vertebral no foco. Então, é esse o sentido sistemático da sua semiologia. Agora que você sabe o que é semiologia, o que é sistematização da assistência de enfermagem. Agora que você entendeu quais são os passos do exame físico. Concluindo, gente. Então, concluindo. Semiologia, conjunto de técnicas que vão fazer com que você encontre sinais e sintomas. Você os avalie em busca de entender, compreender, diagnosticar doenças. Sistematização da assistência de enfermagem. O processo de enfermagem que compreende. A coleta de dados. O diagnóstico de enfermagem. A prescrição de enfermagem. A implementação de enfermagem. E a avaliação dos cuidados que foram prestados. Isso de maneira cíclica, constante. Onde é que a semiologia se fundamenta na sistematização? A semiologia se fundamenta na sistematização, principalmente na coleta de dados. Como ideia para poder encontrar o diagnóstico e prescrever. E também ela vai se fundamentar na avaliação como uma pós-verificação do indivíduo dentro do contexto semiológico. Onde você vai verificar se os sinais foram mitigados ou se eles desapareceram. Certo? Sendo assim, você conclui, portanto, essa parte. Vou fechar a gravação agora. Espero que vocês tenham compreendido bastante do conceito. E aí eu abro para perguntas. Quem não fica gravado, vocês podem ficar à vontade para perguntar.